Fala meu povo! Tudo bom com vocês? Eu sou a Cris. Eu sou o Panda. E como vocês muito bem sabem, nesse canal a conversa aqui é de fã para fã. Isso. Zero comprometimento com ter uma opinião absolutista nesta internet. Então se você concorda ou discorda do que a gente vai falar nesse vídeo sobre o filme Tiki Tiki Boom, está tudo bem e a gente segue pleno se amando do mesmo jeito. Mas Crisiqueira, nós batemos um martelo nesse canal o tempo inteiro que a gente não gosta de musical. É, na verdade eu tenho um pouco de implicância com musical e você até curte dependendo do que for. Dependendo. Adorei La La Land. Nossa, de uns tempos para cá, eu estou gostando de alguns. E eu reparei que existe um ponto comum em todos que eu estou gostando. Eu vou só falar dos três últimos que eu amei. Pode ser? Pode. Hamilton. Tá. In the Heights. Tá. Que é também conhecido como Em Um Bairro de Nova York. E agora Tiki Tiki Boom. Aham. Temos uma pessoa que esteve na produção dos três filmes. Que seria, Crisiqueira? Estamos falando de Lin-Manuel Miranda, este homem dono proprietário da Broadway, que veio ao mundo para levar musical de forma correta para os cinemas. Aham. Quero citar inclusive aqui minha amiga Mel, que falou no Twitter outro dia assim. Gente, estou vendo todo mundo enaltecendo o Tiki Tiki Boom. Uhum. Todo mundo amando essa produção. E tenho para mim que se Lin-Manuel Miranda tivesse dirigido In the Heights, que é o Em Bairro de Nova York, que ele produziu, ele participou, inclusive fez uma pontinha, mas ele não dirigiu o filme. Aham. E aí ela acha que se ele tivesse dirigido, as pessoas iam estar cantando Pirágua até agora na internet e na vida. Que nem você. E eu concordo, porque Pirágua é a melhor música que já existiu na história dos musicais. É porque a única música que ele tem controle. Ele teve controle ali na... Pirágua, Pirágua. Eu cantaria o dia inteiro Pirágua. De verdade. Tiki Tiki Boom, Cris. Tiki Tiki Boom. Temos de volta ali Andrew Garfield, nosso eterno Homem-Aranha, que todo mundo quer ver. A gente quer muito ver ele no filme. Sim, sim. As pessoas estão aí nessa pegada. As pessoas. As pessoas. Quando você se tira dessa pórmula. Me tiro, porque eu quero... Enfim, não quero entrar nos meandros de Homem-Aranha nesse momento, porque o surto coletivo de Homem-Aranha é real. Mas falando de Lin-Manuel Miranda, esse é o primeiro filme oficialmente com o Lin-Manuel Miranda na direção. Sim. E ele já começa com o pé na porta e tapa na cara, trazendo a história de um dos maiores criadores, compositores, diretores, produtores, feitores da Broadway, que é o Jonathan Larson. Exato. Que faleceu antes de ver o seu sucesso acontecer. O que pesa mais ainda na história desse filme. Exato. Que a gente fica assim, ele vai morrer. Vai dar tudo certo. Mas ele vai morrer. É. Deu tudo certo. Mas ele vai morrer. Ele mudou a história da Broadway. Mas ele vai morrer. É. E a gente fica nessa o tempo todo. É triste. Mas é legal porque, assim, todo mundo pega a Ranch como o grande exemplo do Jonathan Larson. Sim. Só que tem todo um histórico. Tem uma história. Nossa. Tem uma jornada. Que é o caminho do artista, né? Sim. Que ele sempre foi um grande artista. Que é o caminho do sonhador. A gente viu Da Vinci viver isso, né? A gente viu tantas pessoas vivendo isso ao longo da história. De acreditar muito num propósito. Na sua visão de arte, né? Sim. Aí a sociedade não vê a sua visão de arte como arte de verdade. Mas você acredita muito. Exato. É o que a gente sempre fala desde o início do Coxinha Nerd. Existe uma linha muito tênue entre a teimosia e a persistência. E você não descobre durante o caminho de criação. Você só descobre quando termina. E quando termina, acabou. Então nem sempre você vai estar vivo para ver se o seu sonho e a sua luta foi uma grande teimosia que não deu certo ou uma grande persistência que chegou de alguma forma a mudar o mundo ou a sua vida ou a vida de alguém. É. É muito ruim ser sonhador nesse quesito, né? Porque nem sempre você vai ver mesmo. Mas eu acho que não é ruim. É isso. Mas é porque tu é aquariana. Eu sou taurina. Eu sou apegada ao negócio de ver mesmo. Tu quer ver, né? Eu quero ver o que você quer acontecer. Não, pra mim tanto faz, gente. É, não. Ai. Pra mim eu só jogo para o universo e ele que se... Ai, piraguas. Ele que se vire. Não, não. Ah, é. Mas o que que acontece? Nesse filme a gente vê uma trajetória de alguns dias, né? Mais ou menos ali o filme começa duas semanas antes da grande apresentação do Jonathan Larson para algumas personalidades lá do Broadway e do Off-Broadway, inclusive produtores e diretores e tudo mais. E ele tá tentando emplacar um musical na cidade que todo mundo faz musical. Então assim, complicado um pouco. Então, e não é qualquer musical, né? Ele escreve isso há muitos anos. Sete anos. É, ele tá há anos construído. É mais ou menos isso. Como é que é o nome? São sete anos. Que eu fiquei brincando. Do quê? Não sei o que é, Bia. Do quê? A peça dele. Não sei o que é, Bia. Ah, é. Ai, gente. Eu esqueci. Agora você falou. Agora eu confundi. É, agora eu fugi da minha cabeça. Ah. Eu fiquei zoando, eu fiquei zoando, né? Esqueci o nome. Mas enfim, segue o baile. É, vai. Mas segue o baile aí. Então, mas o que eu acho... Que você vai ficar tentando achar. Eu vou achar. Eu vou achar. Mas o que eu acho legal dessa história é que ela se passa ali durante... Superbia. 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 É, que ele ficava falando que era Superbia. Era um super heroína, Bia. Eu não sei vocês aí do outro lado. Eu recebi inclusive um inbox no Instagram que me emocionou bastante. De uma pessoa que disse que na década de 1990 perdeu muitos amigos pra AIDS. Sim. Por conta da comunidade LGBT que era super marginalizada nesse quesito de saúde realmente. Quase não tinha informação. E enfim, acabou se alastrando. Não só na comunidade LGBT. Na comunidade hétero também rolou muito caso de AIDS e muitos falecimentos. Só que a mídia trazia só os casos de LGBT também. Então, e é bizarro porque assim, num universo onde você tem que cuidar do próximo, era muito mais rentável você ser preconceituoso. É, sempre foi, né? E é isso que destrói. E acabar com a vida de uma galera. É, exatamente. E não cuidar, não proteger, não orientar também tinha muito isso. Exato. Como era uma comunidade muito marginalizada, eles não recebiam orientação de verdade. Exato. Porque eles precisavam se esconder pra ter suas relações. Então, é uma coisa que acontecendo fora dos olhos da opinião pública, eles acabavam não tendo nenhum tipo de apoio. Nem de saúde, nem psicológico, nem nada. E eu perdi um primo nessa época. Ele era LGBT e ele morreu pra AIDS também. E eu lembro que a família descobriu que ele era gay quando ele morreu. E isso é muito ruim. É um histórico muito ruim que manchou o psicológico de muitas famílias e muitas pessoas ao longo do mundo. É, porque alimenta o preconceito, né? Exatamente. Se ele precisava viver escondido a vida dele, ele não tinha o apoio de ninguém. Ele não tinha a mão de ninguém pra ajudar em momento nenhum. Então, a gente só descobriu quando morreu. Que é a pior forma de descobrir. Porque quando fala, fala assim, ah, morreu de AIDS, era gay, né? Era assim que as pessoas falavam. Exato. Então, é bem complexo. E ver isso sendo retratado no musical, pra mim, foi muito pessoal e, ao mesmo tempo, muito dolorido, né? Porque ele falou muito do amigo e de todos... Enfim, tem um amigo mais próximo, mas todos os amigos que morreram... O meio dele, né? Todo mundo que tá ali próximo a ele, meio que vive essa realidade horrível, né? É bem complexa. E a gente sabe que Rent traz esse contexto da galera que era marginalizada em Nova York, da vida difícil, de como é difícil você pagar o aluguel, de como é difícil você conseguir se sustentar sendo artista. Sim. De toda essa geração, anos 1980, 1990, que não conseguia encontrar realmente um destino, uma adequação social. Enfim, foi um período complicado, não que o mundo tenha mudado tanto assim, mas é uma peça muito marcante na Broadway, por isso. É um musical que traz essa reflexão de uma forma muito bonita, né? É, outro ponto bem marcante também é a capacidade do Jonathan Larson fazer música com tudo. Sim. E o grande problema do filme é esse, né? Porque chega um ponto de estresse, assim como em Homem-Aranha, que ele não consegue usar os seus superpoderes. É, o bloqueio dele vem exatamente nisso, que é desesperador pra quem é criativo, né? É, e primeiro eles mostram, tipo, na festa, ele fazendo música com tudo, como é fácil pra ele fazer música e escrever. A música com açúcar, maravilhosa a música, sabe? E assim, vamos falar um pouquinho de ali, Manoel Miranda na direção. Eu fiquei impressionadíssima com o que ele conseguiu fazer nesse filme, porque tem algumas cenas ali que misturam a ficção da história que a gente tá assistindo com a realidade da história do Jonathan Larson. E a construção dele pra fazer o roteiro, tipo, usando a própria vida como pano de fundo, né? E a gente tem a metalinguagem dele estar num filme musical, produzindo um musical, e aí a gente fica vendo o tempo todo o musical do filme, paralelo com o musical dele, é muito bonito esse tipo de construção que o Lin faz. E Andrew Garfield está divino nesse filme. Ele entrega um drama bizarro, assim. É, a gente vê a narrativa do Tic Tic Boom em cima de tudo que ele passou do Superbia. Sim. E aguardando a construção do Ranch, porque tá se passando ali. Tá acontecendo já. Por mais que ele não saiba, a gente sabe que tá acontecendo. E a gente sabe que ele morre ali, depois do Tic Tic Boom, saca? Sim, antes de ver, enfim, o Ranch acontecer, antes de ver tudo isso. E quero enaltecer, quero saber qual é a sua cena favorita. Porque a minha cena favorita é a do término do namoro dele com a Janet. Isso. E é ele com a personagem da Vanessa Hudgens, a Carissa, que faz a protagonista do musical que ele tá construindo. Ele e ela interpretando de forma lúdica o término do namoro dele com a Janet, enquanto acontece. Então intercala a cena do apartamento, super dramática e pesada, eles falando várias coisas horríveis um pro outro, com a cena do palco dele com a Carissa, super caricata. E, cara, eles vão entrando num frenesi ali de apresentação, que assim, eu fico imaginando isso num musical da Broadway. Cara, a gente chorou com o Frozen, caindo neve do teto. Só pra alinhar com o que emociona a gente. Eu fico imaginando essa cena. Fake neve. Fake neve. Que a gente ia olhar e falava, meu Deus, Frozen. Com a menina Elza mudando de vestido. No palco. Fazendo magia no palco. Isso. Acreditei em tudo. Imagina isso. Eu ia morrendo. Nossa, a gente ia. Não ia ter condições. A gente ia. Mas é muito bonito mesmo. Essa foi a sua cena favorita. A minha cena favorita é quando ele tá no café, tendo uma crise de ansiedade, e aí de repente essa crise de ansiedade é transformada em arte e o café virou um palco. É incrível. Nossa, mas eu me arrepio. Nossa, só de pensar, cara. Mas sabe o que eu fiquei? A iluminação dessa cena é muito parecida com a iluminação da cena da piscina de In The Heights. É. Lembra? É uma iluminação muito parecida, assim. É. Acho que é dedinho de menino lindo esse negócio. Que é de tudo que seja ele. Eu amo. A magia toda dele. Gente, ele é sensacional, assim. Ah, entendi. E vou te dizer, eu tenho muito orgulho de ver como que ele tá alcançando um sucesso muito grande, porque ele é comprometido com os musicais. Sim. Ele, enfim, é filho de brother. E eu acho muito bonito ver um cara jovem fazendo esse sucesso e entregando produções tão complexas como ele tá entregando, porque teve uma geração que só foi ver isso nos seus diretores, nos seus produtores, com eles mais velhos, sabe? Quanto tempo o Woody Allen ficou batendo cabeça? Tudo bem que o Woody Allen, parênteses, tem vários problemas, mas ele reclama pra caramba do reconhecimento que faltou, Tarantino, o Guilherme Daltoro, ele é mais novo, mas ele já reclamou muito também, principalmente por não ser americano. E o Lima e o Almiranda, gente, latinasso, sabe? Fazendo um sucesso gigantesco. Eu fico bem feliz, assim, de ver tudo isso. É verdade. Já quero ver Lima e o Almiranda concorrer na Oscar com um tic-tic-pum. E tem o dito. É isso, e tem o dito. Mas eu queria muito ver, de verdade, tipo, melhor música, melhor roteiro adaptado, umas coisas assim. É, mas eu acho que ganha, eu acho que ganha. Ele merece, ele merece. Ele merece. Ó, o Bradley Whitford, que fez o Stephen, não sei o que lá, e é impressionante, porque tu joga, é uma série pra você começar a jogar foto no Google, tipo, quem foi aquela pessoa? É tipo o The Crown, né, que a gente tá assistindo e conferindo. É. É, é muito bom. Ele tá igualzinho, o Stephen Sondberg. Até o lance do olho, que é meio diferente, né? Nossa, a caracterização tá muito legal. Outra cena que eu achei sensacional, quando ele descobre que o amigo dele, Michael, tá com AIDS, e que ele tem ali um curto período de vida, né, de acordo com o que ele mesmo fala, ele vai pro Central Park e ele cria uma música para o Michael sobre a infância deles, a adolescência deles. Chorei junto, porque assim, não tem como. É. É uma cena muito íntima, muito bonita, e pra mim, Ranch nasceu oficialmente ali naquela cena. É, total. Porque é sobre isso, é sobre a marginalização das pessoas que buscam seus sonhos, só. E é interessante, porque o Michael é um personagem que ele deixa seus sonhos de lado por causa da vida. Sim. E quantos amigos nossos não fizeram isso, né? Sim. E a gente já fez isso por um tempo da nossa vida. Mas a gente é Jonathan Larson, gente. É isso. Ah, mas tem pouca comida no armário. Tudo bem, meu conteúdo tá publicado e lindo. É isso que importa. Até o último segundo do dia. Até o último segundo. 24 horas é contado. Quantas vezes a gente já não teve conversas aqui sobre encerrar o Coxinha Nerd, não continuar, por questões financeiras, por questões de sonho que não chega lá. E é o que a gente sempre fala. As crises aqui, elas precisam acontecer em gangorra. É partilha. Nunca os dois tem que estar em crise. Tem que ser um só. Se um entrou em crise, o outro tem que estar como? Aí você não faz de maravilhas. Pleníssimo. Falando, vamos lá. Vai dar certo. E é por isso que sempre funcionou. Exato. Por dois anos. Entendeu? É assim que funciona. Então, mas é interessante, né? Filmes assim que... Eu não esperava que fosse tão inspirador. É. Esse filme é incrível. Esse filme é incrível. Incrível demais. E tá disponível na Netflix. Se você também não é muito fã de musical, como eu, cara, te entendo 100%. Mas eu acho que tem alguns musicais que eles entregam muito mais do que a música. Isso. Sabe? Eu não gosto daquele rolê do... Preciso ir no banheiro. Preciso ir no banheiro. Preciso... Não gosto disso. Mas o musical que tem a música que constrói uma narrativa pra própria história, pra mim, tá sendo incrível de assistir. E o melhor, né? No final, você vê as letrinhas subindo e vídeos reais do John Donaldson. Sim. E ele era exatamente assim. Gente, sim. O sonhador criativo. O Andrew Garfield... Entregou muito. Nossa, ele fez magia, cara. Muito, muito, muito. Muito legal. Aliás, eu gostei do elenco inteiro. A gente tem o menino que fez para todos os garotos. Enfim, tem a Carolyn, que é a MJ Rodrigues, que fez também em The Heights. Pose. Pose também. Tem várias, várias, várias atrizes e vários atores incríveis que estão super em alto. Lima no Amiranda, assim, acertou. Conta aqui pra gente se você assistiu. Se você assistiu Tique Tique Boom. Se você gostou do filme também. Se não gostou também, coloca aqui seus pontos que a gente quer ler. Boa. E saber sua opinião. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham curtido a nossa opinião. E ouvir um pouquinho do que a gente achou dessa história. Beijos. E até a próxima. Tchau. Show. Mirágua. Mirágua.